Você sentiu isso, né? Quando eu falei que você teve uma atitude covarde. Não, eu não senti. Você não sentiu? Você não ficou sentido por isso? De você não, juro por Deus que não, de você não, porque você tem um motivo. Porque você tá brava comigo, eu tô votando em você, entendeu? Mas aí eu vou te falar que eu senti muito, eu fiquei muito triste no dia da votação. Por esse fato de tudo que você falou ali, sabe? Eu me senti mal. De tudo que você falou ali, eu de forma alguma reconheço que eu fui uma pessoa que te diminui, te fiz sentir inferior, te fiz sentir menor no jogo, enfim, jamais eu reconheço isso. Tiago, eu sou uma pessoa que, assim, eu repugno essas coisas, sabe? Tipo assim, de você diminuir o outro, fazer o outro se sentir mal. Eu sei o peso, eu já sofri isso. Eu sei o peso da exclusão, o peso da rejeição, o peso de você se sentir diminuído, o peso de você... Então, eu carrego isso na minha vida. Então, eu jamais, Tiago, de coração. Você não me conhece, você não conhece minha história, você não sabe da minha vida assim como... Infelizmente, eu não conheço a sua história. Mas, assim, eu jamais, tô te falando aqui agora, eu jamais faria nada pra diminuir qualquer pessoa. E você sabe quando que eu percebi isso de você? Então, assim, eu fiquei muito, tipo assim, eu fiquei muito mal aquela semana inteira. Eu também fiquei. Muito mal pelas suas palavras. Porque, assim... Que não foram ofensivas, né? Foi um sentimento meu, eu coloquei o que eu tinha sentido. Sim. De momento algum eu te ofendi, né? Eu coloquei o que eu tinha sentido. Que a gente tem que expressar isso aqui, né? Mas, eu não achei justo. Ok. Eu não achei justo. E eu nunca vou reconhecer isso. Mas é claro que você não vai ser justo como eu também não achei justa a forma que você falou comigo. Isso é fato. Eu nunca vou reconhecer que eu te diminuí por falar que... Por achar que na primeira semana... Foi na primeira semana. E você justificou isso na última. Foi a primeira semana que eu tinha acabado de chegar. Eu cheguei na sexta, a votação foi na terça. Não é isso? Não me recordo mais. Isso. Eu cheguei na sexta, a votação foi na terça. Fiquei poucos dias aqui. Eu cheguei depois de todo mundo. Então, foi a minha primeira semana. Fiquei poucos dias aqui. Eu falei em relação ao que eu estava sentindo naqueles dias. Pelo que eu tinha visto ali, eu falei em relação... Que você... Que eu concordei com ele, né? Que achava que você não estava pro game. Porém, Thiago, eu acho que eu falar... Eu não consigo reconhecer que... Por eu falar que você não estava no game, é te diminuir. Não, mas tu... É te diminuir. Eu não reconheço isso. Então, assim, eu fiquei realmente muito magoada. E pelo fato de como você expôs aquilo ali, sabe? Tipo, como... Não sei, não sei te explicar o sentimento que eu senti. Eu só falei coisas educadas e que machucou você porque foi você que estava sendo a pessoa ali. Não é porque eu fui agressivo a você. É só isso. Você consegue entender? É um direito seu não gostar, como é um direito de qualquer pessoa. O que eu quero dizer pra você só é que o ponto que eu quero chegar... Thiago, eu não achei... Eu vou continuar. Mas tudo bem. Mas não tem problema. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha... Mas isso não é problema. Mas... Entendeu? Por isso que eu falei que você tem uma atitude covarde. Por isso que eu falei sobre isso. Por quê? Nossa. Por não aceitar a minha estratégia. Não. Por não aceitar o que eu sinto. Não por aceitar. Não por aceitar a sua estratégia. Porque, tipo, cada pessoa sabe do que faz. Cada pessoa tem seu jeito. Você não tá aqui pra mudar. Cada um sente de um jeito, né? Exatamente. Você não tá aqui pra ser a pessoa que você não é. Pra ser... Eu também não tô. Você vai ser o que você é aqui. Eu vou ser o que eu sou. Então, assim, ninguém é obrigado a estar aqui pra mudar o seu jeito, mudar a sua forma de pensar. A gente não tá aqui pra isso. Eu posso te dar um exemplo só? Sim. Você tá falando de uma situação muito legal. Que é sobre a situação de se colocar no lugar do outro. Do que é certo ou errado. O dia que você foi pra roça, você percebeu a fragilidade que a gente fica? Sim. Doeu, porque eu vi você chorando. Eu fiquei com dó de você. Você chorou, tá? Sim. Você tava super emocionada. O Gui, que hoje voltou, ontem eu fui no quarto dele e falei, Gui, por favor, se você voltar, vamos sentar um pouquinho com elas pra conversar sobre um assunto só comigo. Que eu faço questão. Ele falou sim. Eu falei, por favor, se você não voltar, eu vou falar com elas sozinho. Quando você tava ali, que num momento de fragilidade, não importa se você tava na roça ou qual atividade fosse. Vocês duas. Porque você participou. No momento que você tava completamente frágil, que o Gui comemorou a vitória dele e falou algumas coisas pra você, vocês duas compraram uma briga e o próprio Gui aqui também chamou a atenção dele e outras pessoas chamaram a atenção. Naquele momento, você acha que ele fez certo ou fez errado com você? Sinceridade, vai. Eu acho completamente errado. Com ela aqui, peraí. O que é que você acha? Errado. Erradíssimo, cara. O que ele fez com você foi errado. Tanto que eu fui lá e falei pra ele, falei, cara, ele tava conversando sobre umas coisas, eu falei, p***, não é legal. Porque a menina tá frágil. Sim. É um momento que é difícil pra caramba, né? Que, claro, entendo a felicidade dele, ainda mais vindo de como veio. Ainda bem, vocês se entenderam e foi ótimo. Vocês estavam se abraçando, se beijando. Perfeito, cara. O sentido é esse mesmo. Eu sou muito a favor disso. Mas, naquele momento, foi péssimo. Eu sou muito a favor.